Música A Matsuda participou do 21º Dia de Campo da Genética Aditiva na Fazenda Canaã, em Terenos, no Mato Grosso do Sul. Música O evento foi marcado por palestras, troca de experiências e apresentações de animais. Música Wagner Granado é médico veterinário e nosso representante na região. A parceria da Matsuda com a Genética Aditiva é bastante abrangente. Nós estamos atendendo as fazendas do grupo em nutrição animal, sementes para pastagem, inoculantes, equipamentos. Esse evento faz parte da Semana de Genética do Mato Grosso do Sul. A Semana de Genética termina hoje. É um evento que está tomando uma importância cada vez maior. A gente enxerga que a Semana de Genética no Mato Grosso do Sul em breve vai ter a mesma grandeza dos eventos de Uberaba. Muito satisfeito de estar mais uma vez aqui participando com a Genética Aditiva e que tenhamos aí um dia para degustar uma carne maravilhosa, para conversar com os amigos. Um dia de muito proveito para a empresa Matsuda e para os parceiros aqui envolvidos. Encontramos o pecuarista e nosso cliente, Fábio. Aqui o evento é muito bom, né? O evento aqui da Genética Aditiva sempre tem um passo à frente de todo mundo em termos de genética, preconceito sexual e tudo mais. CAR, que é uma coisa importante para a gente cada vez avaliar os animais que consomem menos e ganham mais peso e diminuindo o custo nosso de produção. E é um evento que a gente sempre vem com o maior prazer. A gente conhece o Eduardo faz tempo e a gente usa a genética dele nos nossos animais. E daí a gente tenta sempre conciliar a genética com a nutrição para a gente poder ter um melhor resultado na nossa empresa, na nossa fazenda. Conversamos com o Eduardo Coelho, diretor da Genética Aditiva. Hoje nós realizamos o 21º dia de campo da Genética Aditiva, aqui na fazenda Cana Interenos. Tivemos mais do que 350 participantes, a grande maioria produtores rurais, gente do Brasil todo. E uma das coisas que a brilhantou o evento foi a Matsuda, que é sempre a nossa patrocinadora e a brilhantando o evento. E também aí você, agora o pessoal está vendo os animais, uma pelagem brilhante, né? Vendo que o sal mineral que a gente usa aqui é de ponta. E já estamos organizando o dia de campo, o 22º dia de campo para 2025, com bastante novidades e esperamos por vocês. Genética Aditiva e Grupo Matsuda, parceria de sucesso. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.